Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Caiu aqui sem querer? Você está no canal Estrada Fora com Márcia Bragança. Primeiro, gente, eu quero agradecer pelos 500 inscritos. Graças a... Gente, este número tem que ser comemorado. Tem como é difícil chegar. Como foi difícil chegar aos 500, gente. Eu quero comemorar muito, muito, agradecer muito a vocês que estão aqui comigo, que gostam do meu trabalho, que veem os meus vídeos. É assim, eu não tenho nem palavras para agradecer as mensagens maravilhosas que eu recebo. Cada mensagem, gente, que... Nossa, eu fico assim, sabe? Eu adoro as mensagens, gente. Eu já falei isso em outros vídeos. Estou falando hoje e vou continuar falando porque eu amo as mensagens. E foi muito difícil chegar aos 500 inscritos. Não é fácil, não foi fácil. Não é fácil para ninguém. E eu acho que tem que ser comemorado. Obrigada pelos 500 inscritos. Obrigada pelos 500 inscritos. Muito obrigada. Bem, vou falar um bocadinho aqui com vocês, gente, sobre um tema que é triste, né? Não é uma coisa fácil de falar. Mas não podemos falar só das coisas fáceis, só das coisas boas, não é? Temos que falar um bocadinho também sobre as coisas que não são tão boas, gente. Então, é assim. Eu tinha até um outro tema para falar, mas eu tive que mudar. Queria fazer uma pergunta aí para vocês. Mesmo vocês que não gostam de noticiários, né? Algumas pessoas já falaram comigo aqui nos comentários que deixou de assistir os noticiários por conta da cabeça. Porque a cabeça não fica boa e eu concordo, porque é tanta coisa que a gente vê, né? A gente fica transtornado mesmo com tanta coisa. Mas, queria te perguntar. Vocês têm observado como as crianças estão sendo vítimas da maldade, dos desatinos, das frustrações, das inconsequências? E do estado psicológico dos adultos, a fraqueza psicológica dos adultos? Vocês têm observado, gente, como as crianças têm sofrido por conta destas coisas? É pai que mata o filho, a filha para se vingar da esposa que quis separar? É padrasto que estupra, que mata? É pai e madrasta que joga a pequena, os cinco anos do sexto andar, agride e mata. Como nós vimos, é madrasta que mata o enteado, pelo simples fato de que não queria ele lá dentro de casa. Enfim, é uma série de coisas. Mãe também que mata os filhos para se vingar do pai, porque o pai trocou ela por idugente. Sem contar das crianças que apanham em casa, sofrem de violência doméstica que a gente sabe que existe e muito. Crianças que são torturadas, pai ou mãe que tortura psicologicamente a criança com a tal da alienação parentar, né? Para se vingar um do outro. Enfim, as crianças têm sofrido demais, gente. Eu fico observando, eu fico assistindo e eu fico consternada. Mas aconteceu em casa essa semana, assim que eu fiquei chocada com a maldade das pessoas e com o amor da vítima, da criança. É impressionante como o amor, ele é forte o bastante para superar a maldade, né, gente? Foi um caso que aconteceu em São Paulo. Uma criança de 11 anos foi encontrada dentro de um tambor. Eu conheço como tambor e na reportagem também falou tambor. Não sei como que é que você conhece aí na sua cidade. Não sei se você ouviu falar nisso, não sei. Estou contando a história aqui que eu ouvi. Então, é um menino de 11 anos que estava preso dentro de um tambor há dias e dias. Não comia. Comia casca de banana que eles jogavam para ele e bebia água da chuva. E essa criança, ela para chamar a atenção de alguém para pedir socorro, ela batia a cabeça nas paredes do tambor. Até que uma pessoa viu, fez a filmagem e levou para... e chamou a polícia. Inclusive, o policial que comandou essa operação, ele ficou tão, tão assim, constrangido, tão transtornado. Porque ele disse que ele falou que em anos e anos de carreira, que ele nunca tinha visto um caso daquele. Que deixasse ele tão mal como deixou aquele caso. Mas sabe o que ele disse que foi pior? Assim, que mexeu dentro dele? É porque os... Então, o filho era torturado pelo pai, a madrasta e a filha da madrasta. Que já era uma moça já. A criança era torturada pelas três pessoas. E eles foram presos, lógico. A polícia pegou. Então, quando libertaram a criança, a criança tinha inclusive até o pé atrofiado. Porque, né, de ficar torto lá dentro do lugar lá. Estava até o pé atrofiado. E o policial contou que quando libertaram a criança, começaram a conversar com a criança, a criança olhou para ele chorando e pediu, não prendam o meu pai, porque eu amo o meu pai. E o policial disse que ficou assim, sabe? Disse ele que sentiu uma coisa. E eu também, gente, senti. Porque o que é o coração de uma criança, né, gente? O que é o coração de uma criança? Diante daquele sofrimento todo, que vocês imaginam o sofrimento que esta criança viveu ali, dias e dias, preso dentro daquele tambor, comendo casca de banana e tomando água de chuva. E quando ele, né, viu que o pai estava sendo preso, o coraçãozinho dele bateu muito forte, né? Eu imagino que tenha sido assim. Porque ele virou para o policial e falou, não prende meu pai, porque senão ele vai sofrer. E eu amo meu pai. É assim, é feia a história, né, gente? É horrível. É horrível. A gente fica assim, sem saber como é que pode existir pessoas tão ruins. Pai e mãe foram feitos para proteger os seus filhos, não é? O meu filho mais novo tem 30 anos. Eu, para mim, ele ainda é um menino. O mais velho tem 37 e o outro tem 33. Eu falo meus meninos. Eu considero os meus filhos ainda como meninos. Não que eu passe a mão na cabeça, não é nada disso. Eu estou dizendo meu lado protetor de mãe, né? Até os animais protegem suas crias. Vai chegar perto de uma galinha que acabou de ter os pintinhos para ver. A onça. Imagina chegar, tentar pegar o filhotinho da onça perto dela, né? E um pai, uma mãe, um pai, um padrasto, né? Padrasto e madrasto, não sei. Mas o pai e a mãe que deveriam proteger, guardar a criança. Ter a coragem de fazer uma maldade desta. E o mais impressionante é o amor da criança pelo pai. Ele não olhou o sofrimento dele, né? Aquela criança não olhou para o sofrimento que ela tinha passado aqueles dias todos. E ela, quando gritava, ela gritava o amor para a pessoa, ela falava assim, me dá alguma coisa para comer. Ela só estava pedindo uma coisa para comer. Era para ele estar achando bom o pai ser preso. Mais nada. Falou para o policial. Não prende o meu pai. Meu pai vai sofrer. E eu amo meu pai. O policial tinha, assim, o rosto. Não dava para ver direito porque ele está de máscara. Mas a gente via os olhos dele. Estava assim, merejados. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje, gente. Como está triste a gente ver as crianças sofrerem desse jeito, né, gente? As pessoas adultas vingarem nas crianças. As suas frustrações, as suas raivas, né? As suas decepções, né? E o tanto que as crianças têm sofrido com a maldade das pessoas. É triste, né, gente? É um assunto triste. Ô, Márcia, mas para que você fala essas coisas? Porque dói dentro do meu coração, gente. Dói dentro do meu coração. Entendeu? Eu podia ficar sem ver reportagens. Eu podia ficar aqui curtindo a minha vida numa boa. Eu não tenho problemas, assim, graves, sérios. Tenho problemas, mas não são problemas sérios. Mas eu não consigo. Eu tenho que ver o outro lado da vida. Eu tenho que ver, sabe? Até para, sabe, para me preencher. Até assim para eu valorizar mais a minha vida. Ver que tem pessoas que sofrem demais, né? Mas tem me chamado muita atenção. Como as crianças estão pagando pelos erros dos pais. Gente, nos próximos vídeos, eu vou fazer uma série. Vou falar sobre a minha vida aqui em Portugal. Vou falar desde lá do princípio, quando eu tomei a decisão de vir para cá. O que aconteceu quando eu cheguei. Algumas coisas que já passei aqui. Tem 17 anos que eu estou aqui. Tenho algumas histórias para contar. E vou falar sobre os trabalhos aqui, sobre os costumes, a forma de falar. Vou fazer uma série de vídeos contando para vocês um bocadinho aqui da cultura portuguesa. Tá bom? Obrigada a você que ficou aqui até agora, que assistiu o meu vídeo. Viu? Se você não é inscrito no meu canal e gostou de estar aqui, se inscreva, dê o seu joinha, faça o seu comentário. E fique por aqui comigo, porque vai ser um prazer te ter por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, que será a série Eu Aqui em Portugal. Beijos, fiquem com Deus. Jesus abençoe a cada um de vocês, abençoe os meus inscritos, meus 500 inscritos, abençoe a todos e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.